Hoje eu acordei com uma missão especial da Supercell na minha conta Mas eu falei, eu não posso fazer ela normalmente Eu abri o X e o Tyson me deu essa ideia aí insana Então salve pra ele Eu chamei os meus parceiros Sakura-san e Brabox Pra fazer essa missão de derrotar 50 inimigos em uma partida Será que é possível? Cada um vai ter duas chances Eu escolhi a minha parceira Bia pra me ajudar nesse desafio, família O que a gente vai fazer, mano? A gente escolheu o Futebrow que eu acho que é o modo mais fácil pra violar mais as partidas Comecei bem, mano, já comecei falecendo e não eliminando ninguém Ih, caramba, nós já vamos começar tomando gol, rapaziada Caramba, isso aqui não pode, hein, véi Enfim, a nossa ideia vai ser chutar a bola pra trás Ou pelo menos, né, nesse caso aqui a gente vai ter que empatar a partida E depois continuar segurando até o máximo de tempo possível Pra gente fazer, claro, o máximo de kills possível, cara O Brawler cada um vai escolher o seu Eu escolhi a Bia porque, ó, já beleza, já fiz três kills Mano, a Bia eu realmente acho que é um Brawler bom pra fazer kills, cara Principalmente por quê? Porque a gente chamou aqui, eu chamei dois amigos meus Pra gente tentar não eliminar na vez do outro Ou seja, nessa vez aqui que é a minha vez de fazer kills Que eu já faleci de novo E o Sakura tá fazendo mais kills que eu, mano Caramba, eu tô falecendo toda hora A gente vai tentar deixar a pessoa miada Mas não roubar a kill do outro que tá fazendo o desafio no caso Então, eu acho que é possível E já vai comentando aí qual Brawler você usaria nesse desafio Família, beleza, peguei aqui, ó, toma Peguei mais um Vai, pega, 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 pega Uh, caramba, velho, errei Ou um, Sakura, o meu kills é safado Tá, eu fiz, eu acho que cinco kills até agora, mano Já foi um minuto e vinte Não tá lá essas coisas, família Vou ser sincero que por enquanto não tá lá essas coisas Eu acho que dá pra fazer muito mais kills do que isso, mano Vamos lá, vamos lá O Spikão, você será minha vítima, meu parceiro Eu não sei, sinceramente, se é possível Mas eu sei que de morte, por exemplo Eu já consegui fazer ali umas 30 kills em uma partida Foi, eu acho que o meu máximo foi por aí, rapaziada 25, 30 kills Agora, eu nunca tentei realmente forçar A fazer várias kills em uma partida só Então, eu não sei quanto que é o limite, tá ligado? Claro, no todos contra um Se você for o chefão Dá pra você fazer um milhão de kills, né? Mas aqui na 3x3 Eu não sei qual que é o recorde de kills em uma partida Então, vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar, família Tá, esse mano aqui, Cordelhos, eu pego Ô, preciso fazer o gol aqui Tá, beleza, consegui Tá, eu ganhei mais um minuto agora, né? Pra conseguir fazer kills Eu tô conversando com vocês aqui E já até me perdi Nem sei mais quantas kills que eu tô, mano Tá, tô com o meu 3x4 Vou tentar papar uma kill, mano Ui, acertei o Cordelhos, vai Sakura, dá uns shillings aí Ui, Sakura finalizou, seu safado Mano, ó, peguei o spike ali Que eu nem vi como Beleza, deixaram o code pra mim, tá? Eu devo estar com umas 10 kills até agora, rapaziada Falta mais um minuto Falta mais um minuto Vamos lá, vamos lá Vou tentar fazer pelo menos 15 kills aqui Vai ser minha meta 15 kills vai ser minha meta Nessa primeira Lembrando que cada um vai ter duas chances E vamos ver quem é o que vai conseguir mais kills no final desse desafio, mano Tá, peguei ali o coach Ô, spike Ô, spike Ô, spike Beleza, peguei o spike Toma, peguei aqui também Boa 13 kills eu acho que eu já fiz Por aí, mano Mais ou menos isso Ô, coach Não, roubaram minha kill Eu ia pegar Spike, cão, vem pra cá Meu parceiro Preciso fazer pelo menos mais duas, família Pra pelo menos começar a tentar ali Ser um pouco Ó, peguei Beleza, beleza Eu já fiz umas 14 Agora eu acho, sei lá Eu perdi as contas já, mano Ô, coach meadinho Não, ele me pegou Véi, tá bom O time é que vai ganhar agora E eu consegui fazer 13 kills, mano Ah, caramba, velho Tá, não foi lá essas coisas Mas tudo bem Vamos pra segunda tentativa Uh, meu start up Veio épico Vamos ver o que virar O que virar O que virar Pontos de poder Eu só tô ganhando isso essa semana Segunda tentativa Cara, eu pensei em trocar de brawler E eu acho que eu me arrependi De não ter trocado, tá bom A Bia Ela é muito boa pra fazer kills Porém precisa primeiro Claro, jogar bem com ela E segundo Que a Bia não é um bom brawler Pra, sei lá Por exemplo, papar kill Eu acho que o melhor brawler Que pode ter pra fazer esse desafio hoje É o Fang, família Sinceramente, eu acho que é E eu me arrependi De não ter usado ele Mas, vamos lá Vamos lá, de Bia Vamos tentar mais uma vez Beleza, M-Zona Eu preciso de uma kill aí, M-Zona Pra quê? Pra quem jogar, minhas parceiras Pra quem jogar sério, cara Me deixe fazer kills aqui Piper Zona Piper Zona Nem brinque com isso Mano, fui eliminado Caramba, não é meu dia hoje Nasci de novo Preciso papar umas kills, mano Pior que essa composição deles agora Tá bom, velho E o grande problema, na verdade É que eu me auto-sabotei Família Como assim, meu me auto-sabotei? Mano, eu chamei o Brabão Pra me ajudar E o Brabão Tá com 70 mil troféus, velho Então assim As partidas não são fáceis Tá ligado? Não dá pra fazer um milhão De kills aqui Jogando contra Adversários bons, né? Então É difícil, família Mas Vamos lá, cara Vamos tentar Vamos tentar Mas a partir daqui Eu tô conversando Moscana E eu já fiz algumas kills Tá bom? Na verdade Eu acho que eu fiz até bastante kills Aqui até agora Ô, Chester Não, Chesterzão Caramba Porque você não voltou, meu parceiro Preciso fazer kills Aí, vem pra cá Vem pra cá Tá, peguei meu 3K Toma, peguei Uh, agora eu pego Agora eu pego Agora eu pego Mano, caramba, velho Tá difícil, família Eu pensei que esse desafio ia ser mais fácil Tá? Na moral mesmo Que tá difícil, cara O Chester me pegou de novo Pelo menos umas 20 kills Alguém tem que fazer, mano Pra não ficar tão feio Se esse desafio Eu acho que o Brabão vai conseguir Porque ele falou que vai na secundária E eu vacilei Eu devia ter chamado alguém Com ponto troféu, mano Brincadeira Aí ia ser roubo, cara Faleci de novo pro Chester Esse Chester deve ter feito Mais kills do que eu Pra vocês entenderem De como meu desafio tá dando errado Sai daqui Ô, ô, Emis Beleza, beleza Uma killzinha aqui na Emis, tá? Mano, preciso defender Se igual for, família Se não é tomar o gol aqui Lascou, velho Tá, peguei meu 3K Esse mano aqui eu pego Esse mano eu pego Uh, o Sakura pegou ele Tá, essa pai pra ele é minha Essa pai pra ele é minha, família Ui, 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 ui Beleza, peguei Tá Cara, eu acho que eu ia fazer Mais kills do que na outra partida, mano Só que esse Chester também Ele fez mais kills do que eu Nesse na outra Beleza, papei o Chester Tá, tem essa pai porzinha Ô, no aberto aqui é muito bom pra mim Eu escolhi a Bia, na verdade Porque no aberto Eu acho que ela é uma das melhores opções Pra fazer kills, né? Assim, o Fang seria muito bom Mas no aberto eu acho que Poderia dar meio ruim pro Fang, né? Não sei também, cara Tá, beleza Vamos fazer um gol logo aqui Eu já peguei os kills que eu precisava Roubaram minha kill de novo Não, esse Sakura tá me sabotando Esse tem vergonha Mas de qualquer jeito Eu acho que Eu não vou ganhar esse desafio, família Três de kills foi o máximo que eu fiz Eu acho que não foi o suficiente Vamos ver os outros agora E eu consegui incríveis Oito kills, velho Não é possível É, hoje não foi o meu dia, família Mas vamos tentar ver Se o Sakura ou o Brabão Consegue completar esse desafio por nós, mano Eu fiz um recorde ali De 13 kills, cara Não foi os meus melhores recordes, não Aqui no vídeo mesmo Com certeza Eu já fiz várias vezes mais do que isso Mas fazer o que, família? Foi o que deu, mano Beleza, ó Vamos lá Agora o Sakura foi de Piper Piper eu acho que é um brawler Que assim Pelo menos consegue finalizar bem Na minha opinião É mais fácil acertar um tiro de Piper Do que o 3k da Bia, né? Porque o 3k da Bia É o que normalmente eu pensei em usar Pra finalizar os adversários E a Piper Com ali, sei lá 4 teleguiados, né? Com nova engrenagem E também um tirão Que dá muito dano Véi Se a gente deixar os brawlers meados Igual eu tô fazendo agora Beleza, não acertei a Maze Ó, ela acertou Humilde, humilde Cara A Piper é um brawler humilde Pra conseguir as kills Não sei Eu acho que eu não escolheria a Piper não Mas, né? Se eu pudesse escolher mais um brawler Na minha opinião O Fing é o melhor pra esse desafio Ou então o Mortis, cara Porque assim, o Mortis Depois que pega um super Mano, dá pra amassar Se o cara jogar bem, tá ligado? É que eu não fui muito esperto não Nessa minha escolha Vou ser sincero pra vocês Não me humilhem nos comentários Eu sei que eu não fui o mais esperto de todos não Ó o Ratazana Sai daqui, meu parceiro Tive que finalizar a Ratazana Porque senão ela ia me amassar Ó, ó Pega, 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 pega a Maze Hum, caramba Não sei quando eu tava com a bola Mas senão ele eliminava Tô tentando aqui só deixar os memes me atas Ó essa Ratazana, mano Caramba, que bicho chato Uma Ratazana, né, meu parceiro O bagulho é que Brawlers que tem um dano muito alto de uma vez São as melhores opções Tipo assim O Mortis, ele tem, cara Querendo ou não, né Ele até que tem Uma Piper tem também Uma Bia tem Um Fing Absurdo, mano Qualquer tanque, na verdade É muito bom pra esse desafio O problema é que Nesse mapa Não é o melhor mapa pra tanques A verdade verdadeira É que esse mapa Não é o melhor mapa Pra fazer várias kills, né Eu acho que Se fosse qualquer outro foot, mano Um foot mais fechadinho Super estádio Aí vocês iam ver O amassamento sendo feito De morte De Dynamite De qualquer Brawler, cara Mas fazer o que, mano Eu não vou mais jurar As pitangas, não Bora Bora tentar ajudar o Sakura A conseguir o máximo De kills possível Mano, eu tô moscando aqui Então eu não faço nem ideia De quantas kills ele já conseguiu Mas Eu tô vendo ele finalizar Vários Brawlers, cara Eu acho que esse Sakura Pode conseguir realmente avançar Vou miar o Mortis ali pra ele Beleza Tô tentando somiar todo mundo, cara Ih, caramba Tá difícil aí Ô, meu parceiro Sakura Ih, rapaz O Mortis ainda vai pegar nós aqui, mano Ui, 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 ui Pega, pega, pega Beleza, mano Deixei a ratazana miada Tem uma maze ali em cima Vou jogar meu super na maze Uh, mas o Sakura tá lá atrás Então tudo bem Finalizei ali a maze Ó, vou tentar somiar esse Grey Beleza Miei o Grey Vai lá, Sakura Só pegar ele Vou tentar também miar o Mortis Ih, rapaz O Grey tá vivo ali embaixo ainda Ô, o Sakura Tá difícil aí, meu parceiro Caramba, mano Aí, beleza Acertei de novo Boa, agora sim Que o Sakura finalizou Ó, vou miar a ratazana também Vai lá, Sakura Só um tirinho Só um tirinho Ô, minha ratazana amassou Nossa, nós vamos perder ainda Não, beleza O Brabou conseguiu finalizão Rapaz, o Sakura fez bastante kills, tá? Eu acho que ele ganhou de mim, mano Ui, perdem, meu gai Tá, eu acho que ele ganhou de mim 13 kills pro Sakura também, velho Caramba, ninguém vai passar disso Agora o Sakura foi esperto, mano Ele trocou a segunda opção dele Que é o que eu devia ter feito E ele usou o Fang Será que o Fang é realmente bom, mano? Ó, beleza Já fez uma killzinha ali Mano, o Fang é absurdo, velho O Fang é o melhor Brawl que tem Principalmente com o poder de ciclar o Super É o melhor Brawl que tem pra roubar kills, velho Eu jogo de Fang e normalmente não roubo E, mano, sempre que eu vejo alguém miado Eu pego outro na pessoa Por quê? Ih, caramba, roubei dois kills aqui do Sakura, mano Porque aí, basicamente, sempre que acontecer isso O Fangzão vai ciclar o Super E isso é realmente absurdo, mano Vamos lá, família Ó, vou deixar esse primal miado o máximo possível Ih, rapaz, o Sakura fez o gol Eu tenho que fazer kill, Sakura Ele não é o gol, não, meu parceiro Enfim, ele tá de Super Vamos lá, eu tô com a minha hipercarga Mano, o Fang é ótimo Mas veio Brawl com muita vida Eu acho que não é a melhor opção, não Ih, rapaz, o primão Se ele elimina o primão Tá, o Sakura pegou dois lá em cima Humilde, humilde demais, mano O Fangzão é ótimo, cara Porém, agora ele deu um pouco de azar Que veio, nossa, peguei os três Que veio o Brawl com muita vida, né E aí, ele precisa da ajuda dos companheiros Rapaz, ele fez duas kills, pelo menos Uh, tá bom Fez mais duas kills Mano, o Fangzão já fez aqui umas quatro Mas quanto não? Umas seis kills nesse comecinho, velho Se a gente conseguir fazer um Spawn Trap brabo Vai ser muito humilde Ó, vai pegar o primo também Pegou o primo, pegou o primo Uh, uh, uh Beleza, pegou mais um Eu preciso assumir pra vocês que eu tô meio arrependido Família, de não ter pego o Fang, cara Peguei a Bia, mano Nossa senhora Eu mosquei pesado, cara Tá, ó o primão, ó o primão Só pegar o primão Pega o primão aqui, Sakura Pega o primo Ih, rapaz, eu tive que amassar ele ali, mano Na verdade, dava pra eu ter deixado pro Sakura Eu vou tocar a bola ali pro gol, família Porque agora eles precisam empatar, né Senão não vai dar nem tempo de ir pro overtime Aí é impossível Mas tem que ser justo, tá bom Se não conseguir ir pro overtime A pessoa perdeu a tentativa, cara Ó, beleza Sakura, pega Nossa, mano Ele eliminou ali no meu super, caramba E você aí, meu parceiro Tente fazer esse desafio e comenta aqui depois Quantas kills você conseguiu fazer Em uma partida só do Fute Brawl, tá E claro, comenta também O brawl que você usou Não vale mentir, seus sem vergonhas Ó, Sakura, Sakura Tem que ajudar aí, rapaziada Ô, eles vão ganhar aqui, mano Eles vão ganhar aqui, família Se eles ganharem a bichua, mano Tá, tive meio percarga Meu Deus Tá, ganhar eles não vão Um, um, um Nossa, isso era por pouco, mano Uh, meu Deus do céu Eu tenho ali, eu tenho ali, mano Caramba, tá difícil aqui, véi O Feng começou muito bem Mas nesse último minuto Eu acho que não fez tantas kills assim não, véi Ó, o Sakura tá de super Deixa eu tentar minhar alguém Tanquei uns shillings ali do 8-bit 8-bit meado Ih, rapaz, foi pressionar a Piper Ui, 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 cuidado Pega o primo, pega o primo Beleza, mais uma killzinha do Feng Ó, pegou a Piper também Pega lá, pega lá, pega lá Uh, beleza, cara, tá Três kills do Sakura, mano Ele se recuperou um pouquinho Não sei quantas kills que ele tá Mas eu acho que pelo menos Passar da minha Bia ali Com 13 kills Ele vai conseguir passar, mano Voltei ali nos dois Vai lá, vai lá, vai lá, Sakura Só pegar um E ele faleceu Foi subite Tá, não sei quantas kills ele fez Mas foi bastante O Sakura conseguiu 13 kills, véi Não é possível Ninguém vai passar disso, cara Não é possível Tentativa do mano brabão E o Brawl escolhido por ele Foi o Gray Véi Eu não sei o que dizer do Gray, mano Realmente eu não faço nem ideia Porque assim O Gray, quando a partida tem vários Brawars com pouca vida Mano, ele é ótimo pra papar kill, tá ligado? É realmente muito bom Porém, nessa daqui tem o Feng e o Low Então, assim Não sei, mano Não sei Mas vamos lá, beleza Ih, rapaz, brabão Eu tirei ele no Feng Ih, caramba Eu ia deixar esse Low miado Mas não deu muito certo, não Nossa senhora Peguei aqui, ó Ó, só finalizar, tá bom Pelo menos uma killzinha ali Não, acertou por aí Nossa, brabão Do céu, meu traiteiro O brabão aqui Ele já Nossa, não me liberou o Chrome Mano, o brabão já conseguiu É, incríveis zero kills Por enquanto Por enquanto Eu acho que o Gray Não foi uma boa opção, não, mano Na verdade, verdadeira, rapaziada É, agora Olhando assim É o Feng mesmo Não tem como, tá ligado? Nenhum outro Brawl Vai conseguir Fazer muitas kills Assim, kills absurdas Em pouco tempo Então, infelizmente Se a gente tivesse escolhido o Feng Alguém tinha passado De 20 kills Mas, vamos lá Vamos tentar ajudar O mano brabão ali E o Gray é bom Porque, tipo, do nada Se a gente conseguir Deixar as pessoas minhadas Ele consegue Ficar usando o Shulper E só finalizando as pessoas Então, às vezes Pode ser que é uma boa opção Ó, beleza Conseguiu uma killzinha ali Mas faleceu, perdemos Mano, se a gente perder Ele vai fazer uma kill Não é possível O Brabão conseguiu Incríveis duas kills Mas uma tentativa, cara Eu decidi ir de pouco Pra tentar ficar só curando O Brabão Porque, assim O Gray Ele é muito bom pra dar o bot Só que, normalmente Quando ele dá o bot Ele elimina um ali Dois no máximo E acaba falecendo Então, na minha cabeça Se tiver um pouco junto Pode ser que ajude ele A ficar vivo Um pouco mais, né Não sei também Vamos lá Vamos tentar ajudar ele Porque duas kills É um pouco triste Tá ligado? Duas kills É realmente Muito triste aqui Por o Mano Brabão Tá, beleza Já fez duas kills Mano, aí ó Já tá melhor que na outra partida Ou não, né Imagina a gente perde Do nada aqui de novo, cara A gente não conseguiu nem Ir pro Overtime Esse que foi o problema Não consegui nem pro Overtime É triste Mano, esse cara vai fazer o gol, velho Nossa Eu fiquei esperando Pra não roubar a kill dele E roubei As duas kills do Brabão, mano Nossa, minha filha O Brabão é o cara mais azarado Aqui desse desafio Eu tenho certeza absoluta, velho O Gray é um bom Brauer Mas, Ana Eu não tô nem conseguindo deixar Os caras miados Pra ele finalizar Esse que tá sendo o grande problema Ih, rapaz Esses cordelhos aqui, mano Eles vão fazer o gol Família Família, tá Nasci Ih, rapaz Eu não defendo aqui não, hein, mano O Suprimão ainda pulou Pra garantir, tá ligado Pra terminar de amassar nós Cara, nós vamos perder mais uma Não é possível, mano Essa partida aqui Os caras veio com muita vida, velho Muita vida E muito dame A gente tá de pouco E Byron e Gray Nossa, perdemos Não, não, não Nossa O Brabão fez incríveis Quatro kills É, eu acho que a gente Foi muito mal E eu ganhei uma partida De Feng agora Pra testar E fiz 23 kills, mano É, rapaziada Escolhemos o Brawl errado Tchau Tchau E aí